Olha aqui, moradores do bairro Vila Paris, na região centro-sul de BH, estão assustados com os furtos no local. Em um dos casos, uma mulher teve o carro arrombado. Ele usou uma pedra para quebrar o vidro. Geralmente não é pedra, né? É uma vela de carro, né? Porque ela é de ferro, de aço, então, olha lá, é uma vela. Tá vendo o negócio branco? Tá vendo a vela de carro? Aí vai levando o que tem, né? Eu falo sempre, não deixe as coisas dentro dos carros. Ah, mas é rapidinho. Não, não é rapidinho. É nesse rapidinho que se perde as coisas, né, gente? E claro que a polícia tem que agir também. Vamos lá. O homem olha bem o que tem dentro do carro. Depois se afasta um pouco. Observa-se alguém por perto e joga uma pedra na janela. O vidro não se quebra e ele repete a ação. O ladrão entra no veículo com muita facilidade. Vasculha tudo, mas não leva nada. A dona do carro foi avisada do arrombamento logo em seguida. Ela disse que já foi vítima de criminosos outras vezes no bairro Vila Paris, em Belo Horizonte. Já pediram pra que eu mostrasse até o pescoço, pra ver se tinha cordão, pedindo celular, né? Mas como eu não saio aqui com o celular na mão, pediu até que eu mostrasse até o pescoço, pra ver se não tinha algo de valor pra que ele levasse. E assim, de bicicleta, calmamente. Em menos de 24 horas, a mulher que mora neste prédio foi surpreendida mais uma vez. Ela recebeu o telefonema da faxineira do condomínio, que estava desesperada. Ela disse que havia aberto o portão da garagem para colocar o lixo do lado de fora, aqui na rua, quando um homem desconhecido entrou no prédio. Sem saber o que fazer, a funcionária acabou se trancando em um quartinho, até a chegada dos moradores. O invasor percorreu cada canto da garagem, olhou dentro dos veículos e, sem se interessar por nada, decidiu ir embora. Um comparsa que estava do lado de fora arrombou o portão para que o homem pudesse sair. Os moradores do bairro afirmam que esse não foi um fato isolado. Na rua, assim como em várias outras, até tem uma guarita com segurança particular. Mas nem isso inibe a ação dos criminosos. No prédio da dona Magda, foram dois roubos no intervalo de 15 dias. Entraram num apartamento, lá no terceiro andar, arrombaram a porta. O pessoal estava viajando e nem o morador viu. Roubaram televisão, semijóia, joinha da menina que mora lá. Para esta advogada, que também é moradora do bairro, é preciso uma mudança nas políticas públicas. Se há esse tipo de conduta delituosa, é porque há uma falha no sistema de segurança. Agora, esta falha é um estudo técnico, que precisa ser visto pelas autoridades públicas.